e bem-vindos a companhia de bebê deus todos aí gente tô diferente aí ó especial de natal né o plantão especial de natal e para vocês aí né ó tô com a camisa da joão ok a gorrinha de papai noel né é esse daí é rapidinho também né igual que eu fiz da outra linha pode adquirir mais um red label aí né edição limitada aí ó vocês verem aí né é design é limitado edição design é disso novo design é parecido lá com 200 anos né aí eles muda aqui cocos eu já falei né o que mais tem edições limitada da joão ok né é eles pega igual red label gold label né brua ali né sempre eles mudam ali põe umas coisas diferentes né põe edição limitada aí para o pessoal comprar né tem a linha normal e esse coloque daqui só para comprar mesmo né a de ágil faz assim né aproveita que que a joão que é a linha é bastante conhecida aí né bastante pessoal compra muito deles aí né aí eles fazem esse negócio é para o pessoal comprar né aí aproveitei que tava na promoção aí de natal aí né eu já tenho lá da casa de papel também vocês viram que é só tem aquela diferenciação da luz né bacana eu gostei da galera daquela diferenciação ali né mas o normalmente é só o roupagem mesmo que que muda daí 10 encaparam aqui igual lá daquele e mostrones né e é isso aí ó a caixinha aí né normal aí mas é isso aí gente essa foi rapidinho né só lembrando aí né vamos encerrar só lembrando aí que menor de 18 anos não pode beber bíblio acórdia não pode gerir bíblio acórdia se beber não dirige deixe nosso like se inscreva no canal acione o sininho deixe seus comentários divulga o canal e até a próxima